Égua, podcast, no ar! Ei, o Clemerson tá perguntando aqui, ó, manda o Eliseu contar... O Clemerson? É, manda contar a história de quando o professor Vicente descobriu que o Eliseu era tuberculoso. Não, isso aqui eu posso falar não! Tá, ele não pode, conta aí, Tiago. Não, essa eu não sei. Não, essa é pesada demais, eu não contei pro Tiago, não. Aqui não tem dessa não. Não tem ninguém escutando não, pô, pode contar. Rapaz, minha família no Ceará tá todo mundo me escutando. O nosso podcast não tem negócio de menores de 18 anos. Clemerson, sem vergonha. Deixa tu, Clemerson. Tinha que ser o Clemerson. Conta aí, conta aí. Não, não posso, não. Por quê? Porque é pesado demais, não é. Mais do que eu, não é. Oi? Mais do que eu, não é. Não, eu vou contar assim com as palavrinhas. Rapaz, mas esse podcast começou foi desse jeito. Falei. Foi urgente. Não, e as perguntas estão vindo de lá, entendeu? Não é nem nossa, pô. O bom é isso. Não, eu tava naquele período assim de 12 anos de idade, entendeu? Que todos nós passamos, todos nós homens, né? Aquele período meio... É. Eu vou falando aqui e tu vai traduzindo, Thomas. Tá, pode ir falando que eu vou traduzindo. E aí, o que que acontece? É, tu sabe, né? Eu tinha ido... Tu já foi pego, já? Assim? É? Nesse dia, por incrível que pareça, eu não tava fazendo nada, mas confundiram. Tava no banheiro, simplesmente averiguando como é que tava o material, entendeu? Deu, menino de 12 anos. Ver se tinha nascido no cabelo, né? Aí minha mãe empurra a porta do banheiro. E deu um grito, né? Ai! A minha mãe chamou meu pai de bem, né? Bem! Feliz eu! Aí... Meu pai correu. Não acredito que eu tô contando isso, não. Já foi, já começou a te vir. É a primeira dose, só. Eu não vejo, meu irmão. Eu não vejo mais esse negócio de podcast. Tá machucado. Eu disse assim, meu filho, não faço não, meu filho, isso dá tuberculose. Eu, naquele momento, eu me achei um tuberculose. Eu não acredito que eu contei... Clemson, bicho, tu vai me pagar. Rapaz, eu lembro de saber dessa história. Tá vendo a curva do banheiro? O Mike, a minha mulher, até assistiu.